Música Viver aqui é bom demais Eu gosto, que é um lugar muito sossegado, muito tranquilo, de morador mesmo, agora só eu, o meu menino Durante o ano todo são seis caras juntos Muita gente faz promessa de vir no dia da festa, outros vêm no meio do ano E a religião aqui para nós é muito boa mesmo Meus companheiros aqui, as aves são amiguinhas, vocês sabem, né? Música Música